Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos para os vídeos de hoje. Delação premiada de Rony Lessa. O vídeo completo você encontra aqui na telinha do Madeirada Brasil. Um assassino sempre disponível. A gente tem que me matar, eu só tenho tempo não. Eu aceitei, de cara, sem saber até quem é. O matador de aluguel Rony Lessa falou por duas horas sobre o plano de assassinar a vereadora Marielle Fran. E de como acreditou que a proposta criminosa seria o negócio da vida dele. Não é uma empreitada, para você chegar ali, matar uma pessoa, não é um dinheiro não. Lessa diz que o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, e o irmão dele, deputado federal Chiquinho Brazão, são os mandantes do crime. E que, como pagamento, ofereceram a ele e a um dos comparsas, o miliciano Macalé, uma área na zona oeste do Rio. Um loteamento clandestino que, no futuro, valeria milhões de reais. Era muito dinheiro envolvido. Na época, ele falou em 100 milhões de reais, que realmente as contas batem. 100 milhões de reais o lucro dos dois loteamentos. São 500 lotes de cada lado. Na época, como até hoje, não sei quanto está o dólar, mas era mais de 20 milhões de dólares. A gente não está falando de pouco dinheiro. Então, isso aí foi um impacto. Ninguém recebeu uma proposta de receber 10 milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa, uma coisa assim, impactante, realmente. Conilés apontou aos investigadores, com o uso de localização por satélite, as supostas áreas onde seriam criados os loteamentos. Fantástico foi a região. São duas grandes extensões de terra em Jacarepaguá, na zona oeste. No relatório da investigação, a Polícia Federal afirma que, depois de buscar informações por meio de fontes abertas, humanas e material apreendido no curso das apurações, não foi possível encontrar evidência concreta de planejamento de alguma ação no sentido de ocupação na área. Coniléssa não diz quando o empreendimento fora da lei aconteceria. Mas afirma que seria um dos donos com um poder criminoso que se refletiria até em eleições. A gente ia assumir e, na verdade, ia criar uma milícia. Então, ali teria a exploração de gatonete, a exploração de pônes, a exploração de qualquer outra coisa que a milícia explora. Venda de gás. Roniléssa afirma na delação que teve três encontros com os mandantes do crime. Dois antes do assassinato e um depois, que aconteceram sempre no mesmo lugar, aqui nesta avenida, que fica perto de um hotel na Barra da Tijuca. Segundo o assassino, sempre à noite, para não chamar a atenção. Eu estive com eles por três ocasiões, né? E eles, simplesmente, o Domingos fala mais e o Chico não concorda. E um local escuro, um local até propício a um encontro, um encontro, assim, digamos que secreto, porque a situação pedia uma coisa dessa. Isso seria muito mais inteligente do que sentar numa churrascaria para tratar sobre um assunto desse. Só que mesmo com pouca iluminação, este é um local público, que não está muito longe da praia. E pela delação, aqui estavam um miliciano, um político, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e um matador de aluguel tramando a morte de uma vereadora. Lá foi feita a proposta, tá? A Marielle foi colocada, assim, como uma pedra no caminho. Ela teria convocado algumas reuniões, uma reunião com várias lideranças comunitárias. Se eu não me engano, no bairro de Vagem Grande ou Vagem Pequena, para aquela área lá de Jacarepaguá. No relatório que cita a delação, a Polícia Federal reitera que não conseguiu comprovar os encontros de Lessa com os irmãos Brazão. A PF destacou que, por falta de registros das operadoras, anteriores a 2018, os investigadores não puderam fazer o cruzamento das antenas dos celulares dos envolvidos, no período que teriam acontecido os encontros, e assim determinar a localização deles. A defesa de Domingos Brazão diz que não existem elementos que sustentem a versão do assassino confesso, e que não há provas da narrativa apresentada. O advogado de Chiquinho Brazão afirma que a delação de Lessa é uma desesperada criação mental na busca por benefícios, e que são muitas as contradições, fragilidades e inverdades. Lessa também diz que Domingos Brazão teria afirmado que o delegado Rivaldo Barbosa, então chefe da Delegacia de Homicílios do Rio, participava do plano. Dentro dessa tratativa, ele deixa bem claro o seguinte, o crime não poderia partir da Câmara de Vereadores. Lessa falou sobre supostos pagamentos ao delegado, que teriam começado em 2017, antes do crime, e como Rivaldo Barbosa atuou para tentar protegê-los da investigação depois do assassinato. Falava o tempo todo que o Rivaldo está vendo, que o Rivaldo já está redirecionando, virando o canhão para o outro lado, que ele teria, de qualquer forma, que resolver essa questão, porque já tinha recebido para isso ano passado, ano anterior, e foi bem claro com isso. O assassino revelou o desespero do grupo quando percebeu que a proteção policial tinha acabado. E o Rivaldo alegou que não tinha mais como segurar, fugiu ao salário dele, e não tinha mais como segurar, que eles realmente tentaram até onde deu e perdeu o controle. Um dia antes do crime, Rivaldo Barbosa se tornou o chefe de polícia do Rio de Janeiro. E um dia depois do assassinato, nomeou o delegado Ginniton Lages para comandar a Delegacia de Homicídios. No relatório da investigação, a Polícia Federal afirma que a escolha de um homem de confiança serviu para que os trabalhos de sabotagem se iniciassem no momento mais sensível da apuração do crime. Os investigadores dizem ainda que Rivaldo e o delegado escolhido por ele só prenderam os executores por pressão imposta pela sociedade e pela mídia, e para preservar os autores intelectuais. A defesa de Ginniton afirma que a acusação contra ele é uma infâmia grosseira, que ele é o herói do caso Marielle e não o bandido, e que foi o delegado quem descobriu a autoria do crime e não a Polícia Federal. No relatório da Polícia Federal, os investigadores não apresentaram outros elementos que pudessem comprovar que Rivaldo Barbosa manteve conexão com os mandantes do crime, nem com os executores. O advogado de Rivaldo Barbosa alegou que o ex-chefe de polícia nunca teve contato com os supostos mandantes do crime, e que não há um registro sequer de recebimento de valor proveniente de ato ilícito, e criticou a atuação da PF, dizendo que o relatório só se baseia nas palavras de um assassino sem nenhuma prova concreta. Rony Lessa foi preso em março de 2019, um ano depois das mortes de Marielle e Anderson. A arma usada nunca foi encontrada. Na verdade, quando eu pedi a arma para o crime da Marielle, nós já tínhamos as nossas armas. Mas eu não vou descartar se eu posso mandar vir outra, porque para jogar fora, a princípio é descartável. Eu não jogaria ninguém fora. Pô, manda vir uma aí, pô. A pessoa que quer matar alguém tem que ter no mínimo uma pistola. Para te oferecer. Segundo Lessa, quem providenciou a arma foi Macalé. Eu pedi a ele para conseguir uma arma, mas que não fosse uma revólver. No mínimo uma pistola. Quer dizer, no mínimo uma pistola, você resolveria. Não precisava mais do que isso. O assassino conta que não concordou com o que foi feito com a arma depois do crime. E eles bateram de frente da mesma forma que batia de frente com a questão da ordem do rival, se batia de frente com a questão de devolver a arma. Eu falei, pô, que loucura é essa, cara? Isso é um tiro no pé, pô. Isso é um tiro no pé. Como é que você guarda uma arma, que a arma for usada num crime, o crime está chamando a atenção dessa forma. E diz que a arma foi devolvida ao mesmo lugar de onde saiu, por ordem dos irmãos Brazão. No relatório, a PF diz que, apesar de todas as informações sobre o armamento usado no crime, não foi possível identificar a origem da arma, nem a munição utilizadas na execução. Na delação, Ronilessa ainda revelou que Marielle não tinha sido a primeira escolha dos irmãos Brazão. Em determinado momento, isso foi a gente que já em 2017, 17, se eu não me engano, ele veio com um assunto relacionado a uma ação feita. Ronilessa diz que Macalé queria um sniper, um especialista em tiro de longa distância. Ele afirma que sabe atirar assim e que tem experiência com o que chama de tiro de ferro. O cara tem 20 seguranças. Não tem tanto sniper no Rio de Janeiro. Eu posso até anotar o custo de ser entrevistado como sniper, mas todo mundo sabe que eu atiro de ferro há muitos anos e todo mundo sabe que eu atiro relativamente bem e teria condição de fazer aquele disparo. No meio de 20 seguranças, nós não vamos provocar uma pessoa qualquer, nós vamos provocar uma ação fecha. Fui tirando isso da cabeça dele. Aí ele aceitou, não o cobrou mais e ali foi talvez a nossa primeira entrada com uma ação a crime. A PF conseguiu confirmar que Ronilessa fez pesquisas online sobre políticos ligados ao PSOL na época, incluindo Marcelo Freixo. O Lessa é um psicopata. É uma pessoa que não tem qualquer respeito à vida, respeito por ninguém. É um verdadeiro psicopata. Mas quantas pessoas ele matou antes da Marielle? Quantas? Falam centenas. Acho que todo mundo sabe disso no Rio de Janeiro. A psicopatia dessa pessoa, somada à sua covardia, porque ele escolhe a Marielle porque ele é covarde. Se soma um Rio de Janeiro onde crime, polícia e política não se separam. Se soma um Rio de Janeiro onde muita gente tem responsabilidade sobre o que aconteceu. O assassino Confesso está no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A delação foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. O Fantástico apurou que a defesa de Ronilessa vendiu a rescisão da delação premiada em abril, porque ele não foi transferido para uma penitenciária estadual, como previu o acordo. Nossa produção apurou ainda que a Procuradoria-Geral da República alegou que estava em busca de uma vaga no sistema prisional de São Paulo, que negou o descumprimento do acordo e que encaminhou uma solicitação ao STF para que o pedido de rescisão seja indeferido. O Fantástico enviou um e-mail ao STF na sexta-feira, perguntando se há uma decisão, mas ainda não obteve resposta. Procurada hoje, a defesa de Lessa diz que não pode se manifestar porque o processo está em sigilo. Com base principalmente no que Ronilessa disse, o STF determinou as prisões de Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa no dia 24 de março. Eles também estão em presídios federais. Macalé, apelido do ex-PM Edmilson de Oliveira, foi assassinado em novembro de 2021. No início do mês, a Procuradoria-Geral da República denunciou os mandantes do crime ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes ainda vai decidir se aceita ou não a denúncia. Chegou até aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos!